Ó, ontem, quando, né, caiu tudo lá, nós terminamos aqui, ó, tem um Creeper ali, quem tá, ah, o Colt tá no jogo, onde é que o Colt tá? Tá na casa dele, mas tá parado, tá, daqui a 30 minutos falou que chega, aí, ó, nós fizemos aqui, entendeu, terminamos os três trens, o trem vermelhinho, tá tudo fechado agora, tudo feito, e agora, meninas, o que que nós vamos fazer? A gente vai demolir aquilo dali pra dar a volta, entendeu? Ai, é o nome do trem vermelho, qual é o nome do trem vermelho? Você quer ser que eu coloque o seu nome num trem? Se mexe se você quer Não quer, não O trem comunista? Thomas? Não! Vocês são mais espertas que isso Clee? Volta, volta Clee A verdade, tirar o negócio do VR, tirei É, eu vou colocar Clee Ah, eu comprei uns negócios do... na lojinha que eu compro... nossa, tem uma grana É, na lojinha lá que eu comprei os meus cosplays, eu comprei uns negócios Eu comprei uns plushies, que são uns bonequinhos de miniatura do Genshin, que eles vêm peladinhos, aí você compra a roupinha deles Eu comprei a pelúcia da Yao Yao, o coelhinho dela, eu comprei dois aranara Eu comprei o azul e o verde E comprei um casaco do cosplay da... da... da Cocome Olha que lindo Eu comprei só o casaco Eu comprei no AliExpress, na loja é... tava ali no bagulho, o nome da loja é Doki Doki Foi aonde eu comprei meu cosplay da Clee Ó, eles são assim, ó... os plushies Aí ele vem peladinho e você compra a roupa O da Yaka é R$179 e a roupinha dá R$140 Só que tem uns que são mais baratos Aí tem um cosplay do Tignari, tem tudo aqui Eu comprei vários hoje, não tem porque eu não compro Tá, é... o que que eu ia fazer? Falei um cosplay dela da Yaka Eu acho que não, porque aquela roupa dela é muito difícil de fazer Chegar aqui e ela não fica armada, deve ser um rolê E a peruca dela é muito ruim de fazer também, porque ela tem um... um teco quadrado aqui do lado É muito estranho a peruca dela Tá, o que que nós vamos fazer? Eu preciso dar a volta, né? Mandar o Couto vir aqui no Discord É, Doki Doki Cosplay Store, exatamente no AliExpress Tá, vamos lá Tá, vamos lá, gente Quantos trilhos eu tenho? Eu tenho bastante, eu acho Eles têm site próprio? Eu acho que deve ter Acho que eles vendem, dá pra vender, tipo, por fora, assim Falou Akila, boa noite Essa loja tem tudo de cosplay, tem E tipo assim, o cosplay da Klee que eu comprei lá, ele é perfeito, velho Eu só tive que levar no Leon pra ajeitar algumas coisas Porque meu corpo nitidamente não é de uma asiática E eu não sou magra igual a uma asiática E aí ele teve que refazer o short só pra mim Porque o short não passava nem na minha bunda Aí... Mas... Aí toda vida que eu compro cosplay agora da China Se eu for comprar Eu levo nele, ele agei Eu? É você Alô, Biridinho, boa noite Falando nisso, ele tava até nesse campeonato aí Do Valorant com o cosplay do personagem da água lá Como tá funcionando o trilho de desvio na hora que o trem volta Sem ser o principal É só você virar mesmo Tem uma setinha onde fica meu nível ali Aí ela vai pro lado, é só você virar mesmo É o Harbor, isso Ele mesmo Deixa eu guardar essa ferramenta aqui lá em casa que eu não vou usar isso Ah, eu tinha que fazer um... Ah, eu tinha que fazer um... Fazer o teste da boneca nova? Que boneca nova? Adeia? Achei muito sem graça Ai, coitada Sim, o Leon fez cosplay da Kokomi Ele adora a Kokomi Ele gosta muito dela Ai, Bepon Tô bem, você Ela é muito sem graça A gameplay matou as expectativas da galera Ai Ai A China matou a boneca, né mano É uma tristeza Eu não sei se a gente precisa tirar isso aqui Eu acho que eu posso fazer daqui da frente Ai, diga Um Cosmaker bom em São Paulo O Leon Alô, Blaswater Boa noite É só o Leon Eu sigo ele Qual é o arroba dele no Instagram, gente? Ai, eu não lembro Eu acho que eu vou subir aqui, viu? Tá uma curva, né? Eu preciso... Não, não pode subir aqui, não Ai Ai, pera que eu tenho que pular devagar É, Leon Martins Recebi hoje a tarde uma previsão concreta de quando eu vou estar livre da hemodiálise Tô muito feliz É sobre, amada Que bom, véi Graças a Deus, véi Tá Eu acho que eu vou fazer um retinho aqui Logo, logo você vai estar 100%, véi Até mais, se duvidar Vocês viram o vídeo da moda em Paris Que a roupa muda a cor com a luz UV Não, mas acho que isso é comum, não? Tem até carro com uns bagulhos de carbono que faz isso Eu vou subindo aos poucos, é melhor Aqui, ó Eu achei um iPhone case do Kirby Ah, amiga É um mundo muito louco esses sites da China aí Eu sabia que era comum Eu acho que não é comum Mas tem É verdade, né? A Barbie tem isso com roupa É... Como é que fala? Esqueci o nome Térmica Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Achei muito lindo que uma personagem odiada possui uma imprensa Fez pessoas ajudarem necessitados O bagulho lá da adeia? Será se ele sobe aqui? Ai, eu ia caindo Ai, eu ia caindo É verdade que você trabalhou na CPTM antes de fazer trem? Sim, mano Não sei nem o que é, o que que é isso? Parece que tá muito íngreme Acho que não Acho que não Como é que vai ter que subir ali de novo, né? Empresa de metrô daqui de São Paulo Ah, mas se eu tivesse trabalhado o metrô de São Paulo ia ser o melhor do mundo? Tá, acho que eu vou fazer daqui Eu tô com medo de ficar muito íngreme E aí? Ai, que susto E aí, mano? Suave? Uhum Deixa eu subir Tem que parar de dormir com a perna aberta Não, Aleph Será se dá pra voltar pra subir aqui de novo? Cara, meu mining tá meio lagado hoje Igual ontem? Não, agora graficamente Tá estranho o jogo A Pung me trouxe o Iron Golem com a skin Marona É o quê? A Pung me trouxe o Iron Golem com a skin Ah Mas como que coloca? Não sei, ela achou ele Ah, tá Da TP Pera aí Meu Deus, que coisa estranha É o Maromba, mano Cadê ele? Meu Deus, ele é muito estranho Pera, ele é do Mine mesmo? É Meu Deus, que coisa feia Ué, você trouxe villager pra cá? Sim Por quê? A gente vai fazer uns bagulho... É farm, mano Mas... Tá dando muito certo, não Entendi O Vin Diesel Bate nele? Vou sim, Aluã Mano, eles dão muito dano, velho A minha casa tá cheia de segurança, velho Então, eu tinha mostrado ontem pro... Pro Volta no Pro Tools A tua casa, Couto Eu acho que eu quebrei tua porta Essa porta tava aqui, já? Eu já arrumei, já Então, eu abri... Eu fui clicar pra abrir ela, ela explodiu Tipo... Tá destruindo minhas coisas Não, juro, não foi não Esse mod é uma desgraça, velho Por quê? Mano... Pra eu fazer um... Um bagulho, eu tenho que fazer um monte de coisa Tipo, esse negócio aqui Esse... Ah Esse bloco aqui Bloco não, né? Esse... Tijolo aqui, sei lá Uhum Eu preciso ficar fazendo duas coisas Dois... Pó Que aí precisa usar os líquidos tudo Nas máquinas tudo Eu vou desistir desse modo Não é possível Eu já teria desistido Mano, mas eu juro, tipo assim Eu não... Eu não destruí a porta Eu fui abrir Aí eu falei, olha tios Deixa eu te mostrar O mod que o Couto tá mexendo Aí eu fui abrir a porta Ela explodiu Sei lá, eu cliquei pra abrir Foi muito aleatório, velho Meu Deus, que porra de música é essa, velho? Ninguém vai passar essa música? Cruzes, velho Nunca ouviu esse hit? Dessa versão tenebrosa, não Ai, obrigada, gente Nossa senhora Puta que pariu, mano Que coisa ruim, mano Que coisa ruim, mano Todo respeito aí Ah, que merda Você vai querer trabalhar com o mod do Couto? Eu já dou em estudar pra te ajudar? Não sei, hein? Não sei, acho que... Não, não vale a pena, não Vale só eu fazer, velho Tipo assim É... É muito trampo, velho É literalmente muito trampo Você vê o começo Começa... É meio que suave Aí começa a entrar alumínio Aí fica tenebroso Não mexe nisso, não A porra esse mod Então... Eu acho que não Porque tem muita coisa pra fazer ainda Eu não acho que vale a pena Talvez uma máquina ou outra Sei lá E eu faço ainda tipo umas coisas à toa ainda Tipo, eu podia estar rodando as coisas com diesel Mas aí eu tô com medo de usar Usar o gerador de energia a diesel E gastar o meu diesel Aí depois eu tenho que fazer mais Porque é mó rolê fazer diesel Entendi Tem que ter um negócio de comprar pra voltar a música Ué, mas tem Tem Mas pra que que você... Minerar é o mais fácil Se for ouro Eu queria fazer só isso pra minerar Era só isso que eu queria fazer Não queria fazer o resto É só você vir... Ó, você vem aqui no... Da TP Você vem nesse cara aqui Aí você desce tudo Tem essa broca de bronze, tá ligado? Aí você compra essa broca de bronze Aí você compra várias e você vem pra cá Mas aí só faz ferro, ouro, carvão, essas coisas Você bota aqui nesse botão aqui Você abre nele Que botão? Aqui, ó, do lado aqui da máquina Aí vai ter as broca aqui Aí vai ficar farmando ali, ó Qual que já fez já Ah, tá É, então Eu queria fazer só isso aí mesmo Porque, tipo, às vezes eu preciso É, isso você tá comprando com o villager Eu não gosto de minerar Eu tenho preguiça E às vezes eu preciso de, sei lá, de ferro pra fazer... Pra pegar pepita E, tipo, eu nem preciso de muita coisa, sabe? Aí às vezes eu... É só que aí, tipo... Ah, fala... Não, eu ia falar que às vezes eu não preciso de muito Mas aí misera tudo que eu pego, sei lá, de você ou do Mito O Mito, o Mito eu não vi, mas eu roubei os ferros dele e tudo Tudo mesmo Mas era isso, era a única coisa que eu precisava Não precisava de mais nada, não Mas aí depois que você farmou esse ferro, você tem que jogar em outra máquina pra duplicar o ferro Ah, entendi Porque, tipo, depois você vai fazer o Iron Dust Aí o Iron Dust você joga na fornalha Oi Alex É, tem como fazer a farm de ferro também com os golem, mas... sei lá Pra ficar matando o golem? É, ele morre automático, né? Você bota lava lá... sei lá como que é, mas é bem fácil de fazer na real Entendi Mas, tipo, um monte de farm vai largar o servidor Sim Então aí é melhor fazer esse negócio que eu faço Que já duplica já o ferro, mano Um pack de... de papel de ferro eu consigo, acho, fazer oito packs de ferro normal Esse trem falta muito pra ter um fim... aqui... é pra chegar aqui Ai, mano, foi pra baixo Ué, tá andando no jogo? Não Não Eu tava procurando um cavalo com um chapéu Mas ela tem a casa da Fung? Eu não Deixa ela lá, na vida dela A casa dela é morro livre É que é lá pro lado da casa dela que eu vou Mas a casa dela é mais longe Mas eu não Tinha que ser do subterrâneo pra não poluir o bioma Ai, mas eu gosto dele do lado de fora Você vai entrar, Nicolas? Ai, Lira, obrigada pelos dois meses de resub Seja muito bem-vindo de volta Muito obrigada pelo seu apoio E subterrâneo ia dar muito mais trabalho, Nicolas Pra eu fazer sozinha Pra limpar, nossa, eu tenho... não Limpar a montanha não é comigo Olha, era mais fácil limpar ele Subterrâneo do que essa montanha que a gente fez Não, mas essa montanha aí era só pra fazer o... o... a garagem Mas tá falando pra limpar pra fazer o quê? Ele tá falando o trem mesmo Aí eu ajudo Não, mas eu não tenho muito também Caraca, essa é a raid? Nossa, eu nunca tinha visto essa raid Loucura E tipo, eu não vou também abrir muita coisa Só uma linha reta aqui Ai, mano, foi pra baixo Pode subir em cima das árvores? Não Deixa eu tirar as da frente só Não tem problema o trem passar no meio dela Cara, por que que ele não tá indo reto? Agora foi Eu acho que o trem vai ficar muito bonito passando no meio das árvores Acho que meu bagulho chegou É, dá pra replantar Exato Cara, tá 5 aqui? Tá, né? Pera, tá 5 aqui? Tá, né? Chegou mesmo? Peraí, gente, um minuto. Vazou, agora é minha live. Malvinha, família. Boa noite. O cara vai tocar o microfone. Ah, na hora que eu sento. O que será que o meu Tinder vai dar? Já apareceu um mito, mano. Eu juro que eu nunca mais volto nessa live. Esse não foi um mito, graças a Deus. Tô bem, e vocês? Já desço. Ai, que frio. O mito é a me namora, mano. Não tem web namoraria. Não, é falado que eu e o mito seriam um casal. Bom, mas tem alguém aí no chat que já fez esse mod, já? O mod de Modern Industry? É, Industry 3. Sei lá o nome dessa foto, esse mod. Não tem que tirar essa aqui. Se tiver uma pessoa, mano. Eu abro live um dia só para os caras me falarem o que eu tenho que fazer. É, eu não... Pera. Um, dois, três, quatro. Tá com quatro. Ah, é essa daqui que tá faltando, a coitada. É, nenhum Magic sabe. Vai ficar faltando. Inclamação Mods, TECO. Ah, essa era a única árvore muito alta que eu vou ter que passar no meio. O resto eu não preciso, não. O que é aquilo no céu? É o Homem de Aço. Usando a ponte para o deserto? Aham. Testei a Deia aqui, adorei a gameplay dela. Pegaria se não fosse pelo brandanhaca. É uma das poucas pessoas que gostou aí. Tá todo mundo odiando. Vou deixar essas meninas aqui, que aí eu replanto elas, entendeu? Eu quebrei vários baguninhos. E, Hamster? Ah, isso é o Couto voando? Ali é um... É um Raid. Não, eu vou não. Eu vou aparecer agora, porque falou Homem de Aço. Eu sou Homem de Aço. Ah, tá. O brilho todo. O brilho todo. O trilho acaba muito rápido. Ó, a pedra já foi. Pegar mais. Não era uma ideia de depois a gente fazer o zoológico longe, pra eu fazer outra linha, tá ligado? Não é a gente for fazer. Vamos lá, gente. Ah, como é que eu faço essa... Essa dobra aqui? Ah, acho que vou precisar pegar a pedra pra fazer essa dobra. E, Kaleb? Ah, tem que queimar isso aqui, né? Tá aqui uma pedra? É. Eita, Pudim! Ah, calma, calma. Pera aí. Calma. Ué, tem pedra feita, Joaquim. Ah, calma. Voltei. O que foi? O que você tinha falado? O outro? Falei que se apertar com o mouse 3 você... Organiza os baús, o seu inventário. Ah, não. Sim, sim. 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 Já um Yan nu-se. Tá, Woriented. Que que houve? Ah, é o... A tosse que ele tem. Ah, ele fica nervoso quando ele tosse. Ele fica meio, tipo, desesperado tentando entender o que tá acontecendo. Ah, a gente só vai acalmar ele mesmo. Ah, tem pedra aqui. Deixa elas lá. Oi, Fred. É, o pobre tem isso aí. Precisa acalmar, hein? Meu, tá dando espirro pra dentro. É esse espirro pra dentro aí que ele dá. Cara... Não sei fazer isso. Pronto. Tá, tem que fazer uma dobrinha aqui. Pronto. Como que faz pra virar o trilho? Só virar pro lado mesmo. Já sei como você bugou esse jogo. Como? Aquela vez. Você apertou aspas com a... Com a britadeira. Foi. É. Você tá bugando o jogo? Meu Deus, Lincoln. Ah, o que porra é essa? Ele tá no Discord? Não. Você quer ajudar, Nicholas? Eu não sei se ele quer ajudar. Para! O TK. Nicolô sempre surge com alguma coisa estranha na mão dele. Eu nunca sei o que que é. Meu Deus, eu achei que ele estivesse botando fogo em alguma coisa. Mano, o que porra é essa? O Herobrine? Esse Herobrine, ele existe de verdade? Ou é tipo um conto de fadas? Tem um mod dele. Tem um mod dele. Ah, tá. Ah, é só com o mod que ele existe, hein? Caralho, chat. Como foi que a gente fez isso aqui mesmo, hein? Só de falar, me dá até arrepio. O quê? Não, assim não vai, não. Ué? Porra, aí caiu o negócio no chão, hein, jogo. Eu buguei o jogo? Caiu algum no chão? Diminui os trilhos de baixo? Não, ele não tá vindo direitinho. Ele não tá vindo. Não. Diminui os lá de baixo? Como assim? Deixar mais perto ou mais longe? Eu não entendi. Mais longe? Ah, tá. Não tá indo. Deixa eu dormir aqui. Caralho, meu boneco não quer pular, velho. Não, não tá indo. Tá ao contrário. Eu acho que não vai tão alto assim, não. Não tá indo, não. Precisa fazer o de dois lá? O que ele não tá fazendo? Ai, meus negócios tão caindo tudo. Muito perto, eu acho. Caralho, velho. Não quer ficar. Tá muito... Tá muito íngreme. Meu Deus, o que que é isso que apareceu no chat? Cara, o que que é isso que apareceu no chat? Nisso, você tá hackeando a Twitch? Oi, sejam muito bem-vindos. Vocês que vieram da Twitch, eu sou a Ryuka. Eu, Thiago Lózinho, Guenshinho, Override, sou uma garota macho, tô jogando Minezinho, fazendo meu trem. Se vocês puderem deixar o follow ajuda muito, faltam 60 pessoas pra gente bater 180 mil seguidores, então dê um follow. Eu não sei o que porra é essa, velho. Apareceu um bagulho muito estranho no chat, velho. Ele tá muito pra baixo. Tá muito íngreme, ele. Muito íngreme. Eles tão tentando um bagulho de criar a meta de beat, só que por algum motivo colocaram no lugar da raid. Ué, como assim? Ah, peraí. Deixa eu ir pegar minha comida. Colt, conversa com eles aí. Eu não sei conversar, mano. Como é que conversa, gente? Fez mó solzão hoje, né? Mentira o show, velho. Fala comigo. Como foi seu dia? Eu não fiz nada, né? Pra variar. Não tenho mais faculdade, não tenho trabalho. Não tenho nada. Caralho, Brian. Vou ver se você tem DM no meu Insta, mano. Oi. Me fala mal de mim. Tá lá na minha DM. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Nossa, entrou pelo celular? Uhum. Ah, tá. Vou buscar a comida lá. Vai com o celular, velho. Bom, essa é a minha tática. Que eu não deixo falar de somente, né? Isso me lembra do Mal, mano. Queria pegar o celular e ficar no carro, falando de todo mundo. Vários tempos. Essa é a minha tática. Você pegar seu carro e faz isso, né? Bom. 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 Pronto, agora eu voltei. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. Já pegou a comida? Não, é que eu saí da... Da Wi-Fi. Foi pra 5G. Você stream qual seria? Ornanzo. Exatamente. Eu estou criando conteúdo mesmo de longe. Ah, você está lendo o chat ainda, velho. Estou. Eu fiz isso da outra vez, porque eu fui pegar a comida. Eu fiquei conversando com o chat, porque eu fui pegar a comida. Se fosse um trabalhador, o que eu faria? O que eu faria não? O que eu seria? Pentester. Seria o quê? Pentester. O que é isso? É o cara que fica invadindo as empresas. Pago, né? Pago é contratado, no caso. É, eu ia ligar pra polícia, né? Não, mas você me contrata pra ver se sua empresa tem falha de segurança. E eu falo qual é a falha. Você me contrata ali não pra eu arrumar. É que você falou que contratada. Aí, antes disso, eu ia chamar a polícia. Não, mano. A polícia não faz isso aí, não. Não, o Daniel, ele não comprou o carro. Não sei quando é que ele vai comprar. Ele quer comprar um... Ah, eu esqueci o nome. Acho que é Fiat Mobi. Eu não sei se ele tava zoando. Eu não sei se ele tava falando sério. Eu acho que ele tava zoando. Não é possível, não. Ele vai querer... Ele tem patrocínio de um cassino e vai comprar o Fiat Mobi, velho. Não, mas aí é o nosso carro, entendeu? Não, o dele. Tipo, é... Corra, não vai com uma BMW blindada, mano. Bem mais da hora. Mas ele não gosta da BMW. É que, tipo assim, ele quer comprar o carro dele. Só que o carro dele é 300 mil. Não é 300 mil. Vai, é 249 mil. O seguro é 17 mil. É muito dinheiro. Aí eu falei pra ele desistir dessa ideia e comprar o outro que é mais de boa. Que é mais barato, mas ainda é muito caro. Só que, tipo assim, aí a gente compraria um carro pra gente usar junto. E eu quero tirar minha carteira esse ano, entendeu? E aí... Ele quer... Foi que ele quer colocar umas rodonas, um escape foda, a fitinha na frente do carro. Tipo, ele falou que o maior problema é que esse carro que ele quer comprar, que é 250 mil. Tipo assim, ele achou uns mais baratos e ele ficou, caralho, eu achei uns mais baratos. Ele ficou mal animado. Só que quando ele foi ver, era carro de leilão. E seguro não aceita carro de leilão, entendeu? Porque eles não sabem a procedência do carro. E aí eles vendem, por exemplo, a tabela de preço do carro, do Audi TT. É 270 mil. Ele achou um por 219. Aí ele ficou, vou comprar o carro. Só que ele falou, mano, tem uma coisa errada, porque esse carro tá tão barato, entendeu? Aí, quando ele foi ver... É, então, mas quando ele foi ver, ele viu que carro de leilão, o seguro não aceita. Entendeu? Obrigada, bom trabalho, hein? E aí... Pra que você vai querer um Audi TT com seguro, velho? Sei lá, eu já não sei. Ninguém vai te roubar, ó. Ninguém rouba um Audi TT, não, mano. Quem vai comprar as pés da Audi TT? Um bilionário na... O carro era blindado e tudo. Eu também não sei quem é que vai roubar um carro dele. Esses carros assim, de luxo, normalmente é blindado. Porque quando o cara vai assaltar, ele tá assaltando você e não o carro. É, foi bom. Que é o seu dinheiro, não o carro, velho. Aí, pois é, aí ele quer isso. Mas eu não sei se ele tava falando sério. Porque quando eu fui olhar, esse Mobi aí, tem uns mais que é semi-novo. O carro usado, sei lá o que que é, não entendo. Que tava por 40 mil, 45, entendeu? E aí, eu não quero, tipo, comprar um carro de 80 mil reais. Nem quero comprar um carro novo. Não tem sentido. Então, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas ele quer comprar o carro dele aí. Não sei quanto que ele vai comprar e se ele vai comprar. Quem é essa que tá falando sou eu, mulher. Eu compraria um... Uma Renema. Não sei, eu queria isso. É uma Renegade. Ah, eu queria esse carro. Ele é barato. Ele só é meio bosta, tá ligado? Ele tem um motor com o carro que é... Uma básica, eu não sei se é o nome. Mas é muito bonito. Então, eu queria esse carro. Esse carro muito bonito. E dá pra dar uma blindadinha, comprar ele completinho. Então, é esse carro que eu queria. Só que aí, a gente foi perguntar pra um Uber. E o Uber falou que o carro era uma merda. Detonou o carro. É, mas é mesmo. A Renegade falou que o carro era uma merda. Só que esse era o carro que eu queria. Eu queria o Renegade. Porque, tipo assim... O carro dos meus sonhos é um Mini, né? Um Mini Cooper. Só que o Mini Cooper é 150 mil reais. Eu não preciso desse carro. A Renegade, pra você ter uma noção... Ela não consegue subir ladeira, mano. Não posso com esse carro, velho. É o único carro que os caras conseguiram fuder o motor. Eu esqueci de onde ia ser o motor desse carro, velho. Lembro que o meu amigo trocou ideia sobre esse carro esses dias. É um motor mó bom. Mas só na Renegade é uma bosta. Sim, gente. Ela dentro do Copa é que eu tô no fone. Mano, se você quer um carro que ninguém entra na sua frente, velho. Pega um Air 200 aí. Não, não. Não, esses carros aí grandes não querem isso, não. Ah, mas botou uma hora, velho. Eu não. A minha mãe é uma, velho. Minha mãe sempre que tem um Air 200, ela fala... Mano, eu dirijo sem ninguém na minha frente, velho. Quem tá na minha frente... Claro. É, quem passa... Quem entra lá na frente dela, ela mata. Ainda tinha buzina de caminhão, mano. Saudade dessa área de 200. Eu não. Quero um carro menorzinho mesmo. Um negócio pequeno. Não precisa disso, não. Foda que você não bota respeito no trânsito. Ai, aí... Ai, que pena. Avisar para o senhor Daniel que a comida chegou. Porque se a linda... Ai, eu vou levar logo esse prato aqui pra ele, que aí ele come. Ele se vira. Porque eu tenho que pegar a comida. Eu tenho que servir a donzana. Né, Pudinho? Olha, gente. Fala isso aí por tiozinha que ela falou isso aí. Tá pra dar uma alimentada no relacionamento. Pera, deixa eu pegar uma. Toma, linda. Deixa a mão, né? Eu vou pegar. Eu quero comer agora, Dom. Ah, é? Ah, tá. E eu ainda trouxe. Ele não quer comer agora. Entendi. Vou deixar o papel aqui. Não, eu vou usar esse papel também. Eu quero estar na aquária. Tô. Eu dava um murrão na cara. Ah, é porque eu não sabia. Se ele queria agora, pra mim, ele tava com fome. A gente comeu tem tempo já. Vou passar a táquente. A táquentinha. Ai, ai. 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 Ai, que nódio, cara. Tá rotando, hein? Deixa eu ajeitar aqui o discórdão. Ai, eu já volto. Já volto com Marília Mendonça, né? Tocando. Você não vai acreditar no que aconteceu. Tinha uma doida falando com o Couto. Pois é, moleque. É uma loucura, né? Pera aí, a gente já joga. Deixa eu comer. Toma, gatinho. Tem como resolver o problema da curva do ciriso. Muito mais fácil. Quebra toda a escada. Muito obrigada, Alan, pelo seu Prime. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu apoio. E deixa o resto da parte de cima. Aí você pega a pedra, coloca na segunda mão. Coloca a tocha normalmente. Nossa. Eu me perdi já. Eu já me perdi. Coloca a pedra em uma mão e o trilho na outra. Tá, mas o que que eu faço? Pera, mas você tá falando da subida ou da curva? Ah, subida. Acabei de sair de um carro que não paravam de falar, mas na pobre da Deia, que tá ruim. Ah, mas ela deve tá mesmo. Eu só acho que é de presunto. Que é de presunto. Hum. Esse passe é tão delícia. Hum. Tem muito tempo que eu vou comer pássaro Vem Peter Pássaro Faltam 56 pessoas pra gente bater 180 mil seguidores Pode chamar a ideia de tudo menos feia Pra quem não liga De ela ser ruim ou boa Ela é linda Mas de boa Ela é a nova cocome, né? Ela Em algum momento Ela vai ficar boa igual a cocome? Eu duvido Eu duvido muito O cara é tão ruim Ai, eu não sei direito O cocome era ruim quando saiu? Nossa, todo mundo xingava a boneca Nossa, essa música toca no TikTok o tempo inteiro Essa música é boa Mas eu não aguento, mas eu ouvi Eu acho que essa música é a música mais coverada do TikTok Eu vi uma teoria que o Cristiano vai ser bom Vai ser quando? Eu supino que ela só foi uma boneca e foi lançada à frente do seu tempo Porque teve o Toma e a Cuca Que lançaram o maior cota e ficou bom no Dendron Não Sei lá Eu não acho Vamos fazer essa boneca vender, gente A gente tá falando de personagens pretos Ninguém tinha É O barro balançando, é Eu não acho, não Eu não acho, não Falaram quando ela foi lançar que ela só funcionava C1 e com a espada dela Quem é preto no guinchinho Quem é preto no guinchinho, a deia, né? Ah Também não acho que vai ser pra prender não Pelo menos vai ter algo pra ela, eu acho Talvez não se uma migalha tenha, velho A preta tem a pele um pouco mais escura É o máximo preto que eles conseguem fazer É É E a deia vai pro mochileiro Eles vão esquipar 100% ela Vocês não lembram o que aconteceu com o Dinari? Antes era pra Fultene Ok O que foi? O guinchinho dela só fica bom em time com queimadura Mas o guinchinho dela deve ser solucionado pra tanque Que é estranho Então, o guinchinho dela é todo sem peça e sem cabeça Então, sei lá É Arconte Craio vai demorar muito Se Fultene vir com algo que tenha sinergia com ela, ok É Hum Imagina se ela só se sinergiza quando sair na plan Que a nação no fogo e ela é do fogo Já imaginaram isso? É triste porque o Dinari foi pro mochileiro e era muito forte Agora a deia por algum motivo que ninguém sabe porque tá horrível Eu sei, porque a boneca é preta Não tem outra explicação, velho, Pedro Não tem outra explicação, Pedro Só não tem Só não tem Sim, era piada que todo personagem de cor tem queiminha É Eu tô novidada se ela ficar fumada se não escrevesse Uhum Eu também acredito nisso Se a deia ficar mais famosa, vamos deixar ela mais branca Eu não duvido Na verdade, eu acho que isso vai acontecer É só comparar com o kit que os leaguers falaram do Baizu Boné que o Bufa cura Dá shield, dano e deia danada Exato, eu já bebo agora Exato, eu já bebo agora Exato, não acho como é Exato, eu já bebo agora Ela já tá super branca, mas dá pra ficar mais branca Se mudar algo nela, a comunidade chinesa vai reclamar Por quê? Eles ligam pra ela? Eles não ligam pra ela Mas eles não ligam pra ela Tipo Se eles mudarem, a comunidade chinesa não vai reclamar Porque eles não ligam pra ela Não, é? Nossa, meu pai tá muito delícia Só sei que eles fizeram aquela parada lá devido ao clipezinho no YouTube Então, mas você consegue entender que tem bilhões de players de Genshin na China E uma pequena parcela que fez isso? Entendeu? Você entende isso? Eu não acho que tipo Um punhado de mil, três mil, não sei quantos foram Mas, sei lá, 10 mil pessoas comparado com outros 300 mil Não vai mudar nada Entendeu? Então, mas a China inteira Esse negócio dele ser empufado, Zong, ali, gente Não foi um grupo minúsculo de pessoas que estavam reclamando É isso que vocês têm que entender A China inteira não se juntou Tipo, todos os players que jogam Genshin Não se juntaram pra fazer isso que vocês viram da Deia Foi uma parcela lá que fez isso Não tem nada a ver Você quer comparar todo o movimento Que eles fizeram do Zong e Li Comparado com esse negócio da Deia Não existe comparação, gente Não existe Então, tipo assim A China não vai reclamar Se essa parcela dessa galera reclamar Acho que eles nem vão notar Nem vão Tá vendo Não tem nada a ver Voltei Obrigada pela paciência, rapaziada Oi, Luan Tudo bem? Alô, Flower Foi algo de uma bolha lá Exato, mano Esse negócio da Deia Foi algo muito de bolha lá Então, sei lá Eu não acho que vai mudar nada Eu não acho que eles vão mudar ela Não vai mudar nada Ai, mudar nada Essa boneca vai continuar essa merda que ela é E se ela começar a ficar mais famosa lá Eles vão deixar ela branca Isso é unânime Aí você fala Nossa, mas ela já é muito branca Pois é, mas dá pra ficar mais É, então O Zhongli foi super exceção E o Zhongli literalmente Representa a China, né Então Enfim É, o boneco é deles Se eles quiserem simplesmente fingir Que a boneca, sei lá Não tem uma pele levemente escura Eles podem fingir Até chegar a Deia Ou cair Era o personagem mais preto jogável Talvez Porque tem a Shinian também, né Oi, Kainzi É, do nada Um patch pra deixar a boneca mais branca É, exatamente Os bonecos com os que esquisito O que é que ela está fazendo? Tá, o que vocês falaram que eu tenho que fazer? Assim? Ou é o contrário? Quebra a escada? Isso aqui? Sim Ah, mano Eu vou ter que quebrar isso aqui? Não entendi Porque eu tô quebrando isso Se for estimar Genshin amanhã Tu vai fazer a missão do Nain? Acho que sim Mas a gente vai estimar amanhã sim Genshin Tá, o que é que eu faço aqui? Tá, o que eu faço aqui? O que eu faço? Aí, Huanji O que é, Colton? As armas do Nicolas Assim? Faz o trilho como se fosse uma escada aí? Ai, que merda Ah, tem mais coisa aqui Assim? Ah, entendi 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 Não sabia que ele fazia automático não Não sabia não Olha lá Olha lá O meu fone no meio Eu quase fiquei surdo E olha que foi Eu que esgatei Ai Isso aumenta um bloco Pra cada lado Porque só fez três Como assim? Aqui? Não vai tirar debaixo do trilho? Ai, que preguiça Um pouco de preguiça Nossa, esses reggaetons são estranhos, viu? Esses reggaetons são esquisitos, né? Tem uns reggaetons tão bons Mas tem uns que são tão Parece a mesma música sempre Vai fazer subterrâneo também? Em alguma outra parte? Sim Aqui não Aqui a gente vai indo Reggaetons é o panetone latino Se o desce girando Me lave a nitide Vai pra puta Que cara E o ai Foi mal É que eu não sei pousar Eu não sei pousar Sim, a paisagem daqui do trem Vai ficar muito bonito Eu queria que desse pra volta Mais do que trinta Não, não é criativo não Esse trem vai levar pro deserto O trem faz até subida sozinho Você quer mais? Como assim? Muito obrigada, Angry Pelos dois meses de resub Seja muito bem-vindo, devorta Muito obrigada pelo seu apoio Você disse que iria mais do que trinta e dois? Ah, mas que desse pra colocar quantos eu tiver De uma vez, entendeu? Alô, Fred, boa noite Porque aí eu preciso ficar pegando um por um, mano Entendeu? Entendeu? Mas eles fazem isso pra meio que ter um controle Entendi É, deveria ser pelo menos um pack de 64 E não, tipo, 30 Mas, whatever Ô, Nicola, você tá me ouvindo? Alô, Fred, feira, boa noite Alô, Fred, feira, boa noite Não sei se ele tá ouvindo Falar pra ele que eu achei o deserto É, ele tava na line Não peguei um só Porque ele tava querendo dar um jeito lá no lugar Que a gente vai fazer a cidade também Que a música é boa? Acompanhando algum anime? Não Essa música é do TikTok? Por quê? Não Essa música é muito gostosinha Ela é de algum anime, não é? O refrão Usam Tem um filtro de anime O pessoal coloca essa música Ah, tá Pra fazer videozinho de casal Putz É daquele vídeo que usava Que tava usando no Usando no pau? Como assim no pau? Meu Deus, eu voltei Como assim no pau? Eu não entendi O Tik Tok Baniu o filtro É que coloca um filtro de anime Aí a pessoa vira um personagem Aí colocava um no pau Pra transformar num bonequinho de anime Tipo pau Pênis? Entende? Entende? Não, tá Entende? Mas você acha que tem seus primeiros emotes? Como assim? Primeiros emotes do quê? O Tik Tok Baniu esse filtro? Dar tweet de um criador? Ah, tem que ser o que você mais acha Que o seu público vai usar Tem que conhecer o seu público primeiro Depende Quantos mods tem nesse servidor? 323 Ah, eu acho que depende Mas eu acho que os básicos É importante, né? As emoções básicas Um Eu acho que o que é Você protegeu essa porra dessa música? Entendi. Eu dava ban, dá vontade eu dava ban. Meu Deus do céu, cara. Não é criticando a música de vocês, mas existe uma forma de ver as lives sem música de fundo, tipo uma ferramenta da Twitch mesmo. Sem música eu acho que não. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo ainda. Ai, mano. Do nada o demônio falando no meu ouvido. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Ai, obrigada, Gigas. Gostou? Não. Meu Deus, vai começar a tocar sedoca agora. O que tá acontecendo nessa live, hein? Nossa, velho. O Samuel ficou triste porque passaram a música. Meu Deus, que língua é essa que esse menino tá falando? Meu Deus, o que ele tá falando? Eu só entendi ele falando que ele fumava muito quando... Numa loja bem famosa. Só foi isso que eu entendi, hein? Tem que só sentir? Ah, desculpa. Mano, o que é... O que que é isso? Porque não dá pra pular porque tem que contar os dois minutos. Mano, o que ele tava... Blá, 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 blá... Ele tava fazendo isso? Parecia muito que ele tava blá, 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 blá... Pula isso? Não. Não, a playlist é de vocês, velho. Vocês que tem que caçar o ponto de vocês e pular. Não tem nada a ver. É o próprio Taz. Ai, o Taz Mania. Ai, eu não tanquei o Taz Mania não, cara. Que anime é esse? Ah, é o da menina pelada, né? Da Fire Force lá. Ela usa pouca roupa lá, não é nenhuma. Meu Deus, a água. Caralho, não tinha água que tem aqui. É tipo, ela escorrega e fica totalmente pelada. É, esse anime é meio esquisito, viu? O que é isso? Pera, o que é isso? Eu não tenho slot. Por que você está me dando isso? Sei lá. É, eu sou o lixo dele. Exclamação mods. Porra, eu vou ter que quebrar isso aqui tudo. Ah, tem que fazer uma parede aqui, né? Calma aí, água. Calma, vamos com calma aí. É passivo. Uh-huh. Uh-huh. O que é esse lugar? Puta, que pariu né cara? Cara, não aguento mais essa água! Não aguento mais essa água! Eu sou amada! O que é esse buraco de água aqui? O Nicolas passou a música, o Nicolas já tinha protegido a música! Mesmo lugar! Deixa eu entender! Caralho, velho! Você por favor consegue só ficar aí dentro? Tá, eu ajeitei hein! Ainda é um... Ô Priquito! Por que que não corta? Não só amanhecer... Foram traçadas... Pra sempre eu serei a sua amada... Aí miste com... Ai, eu não consegui quebrar... Meu Deus, onde que eu tô? Eu passei... Tudo, mas eu não consegui destruir, cara! Se não passarem isso aí eu vou banir vocês da live, velho! Todos! As folhas... As folhas não são sozinhas? Eu não sei não, mano! Quem proteger tá banido, viu? Só avisando! Mano, o funil! Foi mal o funil! Sinto muito! É uma pedra! ÓILLI Bom counter fudido O voltar é mais poderoso Que qualquer outro E no mesmo lugar Afunilarei todos De novo O Nicolas voltou a música A varinha já já quebra Oculto Oi Conserta a minha varinha? Ah, é com XP, né? É Ah tá Eu voltei Eu pensei que era pra repetir A da Taylor Não, você voltou a música, pô Não tinham passado A música da Taylor Tipo, pra você Você tem que usar o bagulho Quando acaba Entendeu? Você voltou a música, pô O de voltar a música É passar E proteger ao mesmo tempo Por isso que ele é caro Então ele é mais poderoso Do que os outros Chateado que o link pra mim Expirou Você tem que usar o aplicativo Ou do PC do celular Tá perto da Nerissa Aí, amiga Essa daí já foi Tá indo pra onde? Dar a volta no mundo Qual o nome do teu Do terceiro trem? Klee Água na lateral Saindo do lado Ia ficar legal Quando o trem passar Eu não sei ajeitar isso não, mano Foram traçadas Ai, acabou meu trilho Volta Mas ele tá colado Com o trilho Não dá pra quebrar Daquele jeito não, mano Cara, eu não sei O que é isso aqui Que o Nicholas me deu Então eu vou guardar, velho Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Cometeram um creme de ódio Eu também, mano Aguito mais fazer coisas Por migalhas, mano Duvido que a indústria É assim, mano Pra isso vocês têm ponto, né? Vocês são um bando de filha da puta Vocês sabem disso, né, mano? Ih, menina Eu fiz isso aqui sem querer Não dá pra Não dá pra Pra isso vocês têm ponto Né? Pra fazer outras coisas na live Vocês não gastam É Deus tá vendo, viu? Deus tá vendo Não é possível O que vocês acham? Eu não vou falar Eu não vou ficar quieta Quieta no meu caminho Eu sou muito bonita Calada, velho Fala Não, não vou falar nada Não Não vou falar nada Tô aqui só pra criar conteúdo, velho Eu não falo nada Eu sou infalável Sim, eu vou constatar a varinha Sou infalável Ué Eu não coloquei? Oxi Iaba Iaba, né? Olá Ah, tá fazendo lá Eu preciso de pedra Alguém me dá pedra, por favor Muita pedra Exclamação mods Essa música, ela não tem fim Já deram follow na live? A gente falta 51 pessoas Pra gente bater 180 mil seguidores Deem follow Não esqueçam Não, mas isso não é reagir, Nuno Eu sei que música é essa Não dá pra passar, Gigas Voltaram a música Quando voltam a música Você volta e protege ela Não dá pra fazer isso Não, reagir a música É a música que eu não sei Que música que é, Nuno Tu gastou 40 mil pontos Pra fazer isso? Não é possível, Nuno É reagir, amiga Não tem como reagir Algo que eu já sei o que que é Ô, Midi Você tá na live? Ô, Andy Eles tem que tá aí Pra devolver teu ponto Tá, que eu não sei Devolver ponto, não Posso ter de volta? É se o Midi ou o Andy Tiverem aí pra devolver E quem que é? É do Fins É P, I, N, H, S Mas é isso Não, pera Ele mandou eu reagir a uma música É 40 mil pontos Tem que devolver os pontos dele Vamos, tá acabando Vocês tem que botar Seguir a regra das coisas É reagir Reação é Reagir é um vídeo Ou é reagir Ou é reagir É reagir a uma música É reagir a uma música Ele pediu pra eu reagir É P, I, N, H, S É, é Ele botou pra eu reagir a uma música Que eu já sei qual é Já devolvi já Obrigada Pronto, ele devolveu A coisa entra em contato com o Procon Beleza Cara, eu vou fazer isso aqui tudo de coisa Pronto Alguém pula a música Eu acho que vai ter que esperar o tempo aí Porque o Gigas, ele Ele tentou passar a música da Taylor Ah, não Não, já deu Ô, Couto Você tem andesito ou pedra? Não, pedra eu joguei aí Ah Deixa eu ver se tem aqui nada Me dá, hein Não, não tem mais pedra Já dei tudo, já Andesito deve ter Não sei Tá Eu vou ajeitar a varinha lá É isso, áudio do zap Sei lá, mano É a playlist de vocês É isso, áudio do zap Essa playlist vai resetar hoje Na live de hoje, quarta-feira Ela vai ser Ela vai estar zerada Ó, meu Deus Ô, Nigla, você tem pedra aí, mano Já deveria ser Não, é quase duas É quase dois Quase dois o quê? Mano, o cara falou Favela Kurt Cobain O que é isso? Duas da manhã de quarta-feira Hoje é dia um Não fala do que ficou bem, não Todo mundo fica falando dele pra mim É, a música Hoje já Duas da manhã da quarta-feira Hoje é dia um Mas eu iniciei essa live Quando, Alô? Eu iniciei essa live Ainda em fevereiro, mulher Essa live não é live do dia um A live do dia um É a live do dia um Eu não vou resetar playlist No meio da live É, essa é a live de ontem Eu tô com sete horas Daquela live ligada Eu tô com sete horas